Contagem regressiva para o início da feira da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quinta edição da Invento. No centro de eventos, bastante trabalho, movimentação para deixar tudo pronto para a próxima semana. Esperamos que na terça-feira, um dia antes da abertura, estejamos com a feira montadinha, pronta para receber os visitantes. Muita tecnologia por aqui. Há muita tecnologia, muita inovação, muita interação. A abertura está programada para o dia 5, às 18 horas, no Parque de Exposições de Pato Branco. Uma das atrações, um espetáculo com mais de 200 drones. Como a entrada será pela sociedade rural, um pouquinho à frente terá um palco para a abertura e também, posterior a isso, nós temos um show de drones e uma série de atividades que vêm para a entrada. As pessoas vão se surpreender muito com o que tem de tecnologia já no início da feira. Então, uma entrada toda especial também, já trazendo toda aquela expectativa para quando colocar o pezinho aqui dentro mesmo do espaço. Ah, essa é a ideia, né? Que ele esteja entrando num espaço diferente, né? Não numa mesma feira, uma feira tradicional. Ele vai entrar num espaço de tecnologia, num ambiente de tecnologia. 40 expositores, 26 palestrantes. A gente gostaria que todos fizessem as suas inscrições, né? É evidente que vai ter um monte de QR Code aqui para as pessoas fazerem inscrição no momento que estiverem aqui dentro. Mas para as oficinas, especificamente porque tem um número limite, né? Então, a gente precisa desse controle até porque é uma certificação para expedir. Mas as palestras estão abertas, né? Mas tem um número limite também. Então, se imaginem, nós estamos recebendo de uma série de cidades de fora que querem acompanhar a palestra do Giba e de outros palestrantes que são os keynote das noites. E a gente não tem essa condição de reservar. Então, é extremamente importante que eles façam as inscrições. Tudo pelo site? Tudo pelo site e o aplicativo também que já está disponível. O aplicativo é Invento 2024. Já pode baixar que tem todas as informações e a possibilidade de interagir conosco também. Quem vem visitar tem acesso gratuito? Sim. A gente, esse ano, a gente estabeleceu uma entrada social. Então, acho que a feira também se torna solidária ao povo gaúcho. Então, quem quiser fazer uma doação de cobertor, de roupa, água, enfim, alimento não perecível, o Rotary Club está nos apoiando para receber todas essas doações e depois encaminhar para o Rio Grande do Sul. De 5 a 9 de junho, a Invento terá atrações durante o dia e a noite. Desde o período da manhã, com as crianças, muita contação de história, mas sempre pautado por uma ideia empreendedora, com temas de empreendedorismo. Então, salas imersivas, as oficinas acontecendo, tanto para as crianças, jovens, enfim, para os empresários que têm interesse, durante todo o dia e até as 22 horas, nós teremos muita informação aqui na Invento. Uma feira interativa dedicada a estimular ideias inovadoras, não só para entusiastas da tecnologia, mas toda a população.